MÚSICA 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 A mão não dá! Escolhe o meu coração! E vocês também! Escura a língua! Caramba! É o jeito! É o jeito! A luta de vencerá É o tempo de vencerá Músico Tá luta de vencer, De vogue É o tempo de vencerá Músico 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 Andar sentindo a vida o tempo não Mão do céu, mas o céu é a força plena Sacadeira, a raiz do barulhado Carro de Deus, ele é de minha defesa Abre quem for deus, ele é de pesca-dear Na luta e no meu irmão, o chão do mar Senhores sagrados, virão de pé No cuané da batulha, que a purê da festa já Andar o lugar de manhã, que manhã Carro de Deus, ele é de pesca-dear Carro de Deus, ele é de pesca-dear E o mal está bem, carro é a samba Carro de Deus, ele é de pesca-dear Abre quem for deus, ele é de pesca-dear Achei naquele amor, o mal que ganha mais chance Rezai-se, fazemos justiça, a força de morrer E de batalha do universo, e de pesca-dear E de pesca-dear, e de pesca-dear Eu só vejo uma rua, mil do céu e espira-se Achei naquele amor, o bairro é de pesca-dear E de pesca-dear, e 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 de pesca-dear O que é isso?